Há seis meses, a Avenida 7 de Setembro, no centro de Salvador, está passando por obras de requalificação. A descoberta de peças arqueológicas centenárias encontradas durante as escavações da via causaram um atraso na conclusão do trabalho. Com isso, os comerciantes estão preocupados com a queda nas vendas durante as festas de fim de ano. Há 44 anos, os clientes de Dona Raimunda sabem que todos os dias podem encontrá-la no mesmo lugar, na Avenida 7. Mas desde o início das obras na via, em 17 de maio, as vendas da baiana Jacarajé têm caído. Nos últimos meses, ela tem tido dificuldades, até para pagar as contas. Três semanas que ninguém faz nada nesse pedaço aqui, só está esburacado. Como é que a gente pode viver? Com a proximidade do Natal, período em que os comerciantes da Avenida costumam lucrar mais, a preocupação tem aumentado. As vendas de Seu Adamastor já caíram 70% e ele não acredita em melhora. Está horrível, está horrível. Como é que vai ser esse Natal? Muito feio para a gente, muito feio. Se não fizer uma obra andar mais rápido, a gente não sabe o que vai ser. Quem vem para cá encontra este cenário. Parte da avenida está separada por tapomes. Um imenso buraco foi aberto por quase toda a via para a realização de serviços da Embasa, Coelba e Bahia Gás. Mas, segundo a Prefeitura, a obra atrasou, por conta principalmente do trabalho da empresa de distribuição de água. Na calçada, os pedestres dividem o espaço com os vendedores ambulantes. Os motoristas também têm tido dificuldade. Não há mais espaço para estacionar por aqui. As obras estavam previstas para serem entregues antes do Carnaval do ano que vem, mas o prazo foi prorrogado para maio de 2020. Um dos motivos, as mais de 6 mil peças arqueológicas que foram encontradas, todas aqui embaixo. A gente tem um marco importante, além das compras natalinas, que é o Carnaval em fevereiro. Por isso mesmo, a gente tem que avançar com a obra. A obra não para, está em ritmo intenso. Vocês estão vendo aqui o volume de pessoas que estão trabalhando, para que a gente possa avançar dentro do limite que a gente tem para conviver. Não só com as pessoas que estão aqui se deslocando, mas também o tráfego, que é intenso. E a gente sabe que é um grande corredor de acesso das pessoas para o centro histórico da cidade. Todos os objetos encontrados foram levados para este espaço que fica na ladeira da montanha, onde os arqueólogos fazem todo o trabalho de catalogação. Eles já encontraram pedaços de cerâmica, garrafas de vidro e até uma bala de canhão. Esses materiais geralmente são provenientes de Atenro. Ele contou a história de como se deu a construção da avenida e da Praça Castro Alves. Em nota, a Embasa esclareceu que a substituição de trechos da rede de abastecimento de água ao longo da Avenida 7 é de responsabilidade da Prefeitura. A empresa disse ainda que faz possíveis serviços especiais de ligação de redes e mantém equipes para correções de vazamentos em caso de eventuais danos à rede de água.